Olá pessoal, seja bem vindo ao curso de Unity 2D, nessa aula a gente vai aprender como que a gente cria um canvas e coloca por exemplo a quantidade de vidas em mana que o nosso personagem tem, para ficar dessa maneira aqui, desse mapa aqui, se eu der um play Olha aí tá, life e mana, e aí o que a gente vai fazer? Em aulas futuras a gente vai criar inimigos no mapa e vai fazer com que quando o nosso personagem colida com um inimigo ou receba uma determinada habilidade que o inimigo soltou, ele vai tomar dano e essa vida aqui, essa life vai diminuir e a mana quando ele soltar alguma habilidade vai diminuir também, a gente vai fazer tudo isso pessoal, não se preocupem mas nessa aula o foco é mostrar como criar essa barra de life, esse texto life digamos assim então vamos lá para a nossa cena, é para criar pessoal, é bem fácil, basta vocês virem aqui em Hierarchic, UI, Text ele já cria o canvas para você, e cria aqui o texto, então posso estar colocando aqui por exemplo, Life e a cor vou colocar branco ok, vamos dar um play tá, ele ficou, peraí, deixa eu ver aqui deixa eu ver na câmera vou arrastar a câmera aqui, no personagem ok, dá um play tá, como vocês podem perceber, a barra de life ela ficou lá embaixo o texto life no caso, ele ficou ali embaixo, eu quero que ele fique ali em cima, no topo da nossa imagem como que a gente faz isso? ó, se eu vir aqui, dar um play ó, clicar aqui no texto aqui tá, aqui tá a posição então se eu ir mexendo nos números aqui, eu consigo alterar então vou colocar aqui, menos 50 opa menos 100, não aqui não não por aí ok tá, eu quero jogar ele lá pra cima então vou colocar deixa eu ver aqui 50 140 beleza tá, eu quero jogar mais pro lado então vou colocar aqui 500 ok ficou ali então pra arrumar o que que a gente faz? ó, notem que a posição aqui que eu achei pra ficar aqui no canto 300 e 140 então se eu dar um play pausar aqui vir aqui e a gente coloca aqui 300 e 140 dá um play beleza só que agora eu quero colocar a quantidade de vida em números aqui do lado do life como que eu faço? eu vou criar aqui um novo texto vou vir aqui UI create text vou chamar aqui de text life e vou colocar aqui 100 a cor eu vou colocar aqui deixa eu ver vou colocar um verdinho aqui beleza beleza vamos play tá 320 por 140 vamos ver ó life 100 tá ali em cima então nas próximas aulas eu vou estar mostrando como que a gente faz pra ele perder essa life e como colocar inimigos na tela como colocar script no inimigo como criar o script do inimigo a movimentação do inimigo como fazer o inimigo seguir o personagem no mapa como criar habilidades pro inimigo fazer com que a gente toma dano ao ser acertado por essa habilidade tudo isso vocês vão ver no curso mas essa aula aqui o foco dela é bem simples é só colocar aqui o life aqui em cima pra vocês terem uma noção então é isso pessoal espero que vocês gostem até mais falou que vocês terem uma noção